Cerca de 1.300 funcionários da Gerdau de Pindamonhangaba aprovaram hoje de manhã em Assembleia mais uma etapa de lay-off na fábrica. Desta vez, 110 empregados terão o contrato de trabalho suspenso. A data ainda não foi negociada. De acordo com o sindicato, outros 70 trabalhadores estão em lay-off desde maio. Eles retornam no próximo mês. A Gerdau emprega 1.700 pessoas. E a LG de Itaubaté anunciou férias coletivas para mais 170 funcionários dos setores de monitor e máquina de lavar. Eles ficam sem trabalhar por nove dias a partir de 21 deste mês. É a sexta vez no ano em que a empresa adota esta medida. Outros 227 trabalhadores estão em férias coletivas desde 31 de agosto. A justificativa da LG de que este mecanismo ajusta a produção à demanda do mercado. Começa hoje a segunda etapa da vacinação contra o HPV. Itaubaté e São José dos Campos ainda não atingiram a meta da primeira fase. O preconceito seria uma das razões para a baixa adesão. Elas são conectadas. Estão na escola, são cercadas de informação. Mas falta a prevenção. Meninas com idade entre 9 e 11 anos têm protagonizado uma das piores campanhas de vacinação do Brasil em números. A do HPV, os postos de saúde, nada delas. Sem filas, bancos vazios. E a sala de vacina, as moscas. Em Itaubaté, menos da metade do grupo tomou a primeira dose da vacina. 6 mil deveriam ser vacinadas. O preconceito tem contribuído nessa baixa adesão. Alguns mal entendidos, na verdade, né? Aquela coisa, ah, vocês estão vacinando, está induzindo a criança. Não, não está induzindo a nada. Nós estamos vacinando para que no futuro, essa criança, se quiser ter um relacionamento sexual, ela esteja protegida contra o câncer do colo do útero. Assim como nós vacinamos contra a hepatite B nos berçários, que também é uma doença sexualmente transmissível, para que a pessoa esteja protegida no futuro. A vacinação é dividida em três etapas. A primeira aconteceu no início do ano. A segunda começou a ser distribuída nesta quinta-feira, nos postos de saúde. Como teve pai que não trouxe a filha para receber a primeira dose da vacina contra o HPV, que protege contra o câncer no colo do útero, a vacina ainda está disponível nos postos de saúde. Aí sim, seis meses depois da primeira dose, é que a menina pode receber a segunda dose da vacina. Segundo o Ministério da Saúde, a cada ano surgem 15 mil novos casos no Brasil e 5 mil mulheres morrem por causa da doença. Aquelas meninas que não foram no início do ano poderão vir e aderir a essa campanha, que na verdade é contínua. E também aquelas meninas que tomaram ano passado, esqueceram alguma dose, poderão vir para fazer a continuidade do seu protocolo. O estado de São Paulo teve um dos maiores números de meninas vacinadas. Em São José dos Campos, só 34% do público-alvo recebeu a primeira dose da vacina. Fica aí o puxão de orelha, então, aos pais levar as meninas para tomar vacinação. Olha, a seguir, o projeto Rio Vivo do Grupo Bando de Vale comemora 12 anos de ações de conscientização ambiental. Hora certa para você é uma hora e seis minutos. A gente não demora.